Veja bem, e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. Avenida Cis Brasil 382. O Pub será agitada com a Super Balada comandada pelo DJ Ota Alves. A balada começa a partir das 23 horas. Não perca, é neste sábado no Parador Pub. No CTG Pro 20 de São Pedro, a noite será animada com a banda Tealo Campeiro. Venha e participe desta grande festa. Damas e peões, apenas 15 reais. Só se em dia não pagam ingresso. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.